Chegou a hora da sua participação aqui no quadro Você no SP, a gente volta a falar com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? A gente começa o Você no SP com o João Felipe. O João Felipe tem um ano e meio e tá aí, ó, ajudando a alimentar as galinhas que o padrinho dele, o Glazer, cria no sítio em Itamogi, Minas Gerais. O João Felipe até tentou pegar umas galinhas, mas não teve jeito. Parece que elas não queriam muita amizade, viu? Quem mandou essa imagem pra gente foi o Ângelo Português. Agora tem carinho animal, o Jack e a Dorinha ficam aí, ó, grudados o dia todo. Quem registrou esse momento de amizade e mandou aqui pra gente foi a Miriam, a Miriam Faria, que é de São José do Rio Pardo. E olha só, como a cachorrinha Nina está prestando atenção no que está acontecendo do lado de fora do carro. É que os tutores dela, a Rita e o Marcos, estavam voltando de viagem e estavam sendo muito aguardados pela Nina. Eles são aí, ó, de Ribeirão Preto. E a última imagem de hoje é de festa. É o aniversário de 100 anos do seu Antônio Gandolfini. Que privilégio, hein, seu Antônio? Poder comemorar essa data, 100 anos de vida. Quem mandou pra gente o vídeo da festa foi a Adriana Gandolfini, que sempre participa aqui com a gente no Você no SP. A gente deseja parabéns e muita saúde pro seu Antônio. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV no número 16 993054405. É importante você dizer o seu nome e a cidade onde você mora. E pra você rever essas participações, compartilhar com os amigos, é só acessar o YouTube. Tem o canal lá da Record TV interior. Aí você busca Você no SP. Tem os vídeos lá pra compartilhar com os amigos. Chico, Flávia. Obrigado, Pasquinha. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.